A Caixa Econômica iniciou ontem o primeiro mutirão de conciliação extrajudicial no Acre. A ação oferece condições diferenciadas para clientes em situação de inadimplência. Os descontos podem chegar a 80% sobre o valor do capital. Veja na reportagem de Gislaine Vidal. Na manhã desta terça-feira, a superintendência da Caixa no Acre deu abertura ao primeiro mutirão de conciliação extrajudicial no Estado. A ação foi promovida no auditório da Regional, no bairro Estação Experimental. Foram atendidos clientes, pessoa física e jurídica, em situação de inadimplência superior a 60 dias. Cerca de 500 contratos prontos para serem executados na Justiça entraram no mutirão. O vigia Edivaldo Reis foi um dos primeiros a chegar. A expectativa do trabalhador é de colocar um ponto final na pendência com o banco. Ele fez um empréstimo de mil reais. Teve que refinanciá-lo, mas depois de 15 parcelas pagas, não conseguiu manter as mensalidades finais em dia. Tem as despesas da casa, ganha pouco, não é muito, muito. Então, a gente tem um limite que a gente possa pagar. E a sua expectativa hoje? É de resolver, né? É ruim que a gente está com pendência. Mesmo que é pouca coisa, mas é ruim estar com pendência. O mutirão de conciliação extrajudicial oferece condições diferenciadas, como entrada facilitada, maior prazo, redução de taxas e descontos. A Caixa inova nessa ação, trazendo uma oportunidade de um desconto a esses clientes que pode chegar até 80%. O atendimento dos clientes é promovido em parceria com o Núcleo de Conciliação da Justiça Federal, que promove os acordos entre as partes. É uma ação conjunta entre Caixa Econômica e Justiça Federal para resolver, solucionar de forma mais rápida, simples e com menos custos as soluções de conflitos que existem entre a Caixa Econômica e eventuais clientes. O mutirão acontece até esta quarta-feira, mas os atendimentos nas agências continuam. Os clientes poderão, a partir de quinta-feira, procurar as agências da Caixa e também ter acesso a esse benefício.